Mas eu duvido não ter uns quatro, cinco Santo Antônio nesse bolo aqui. Vou cortar aqui, né? Mas que terra faca que me arrumaram pra cortar esse bolo? Parece uma mola de caminhão. Eu já não sei pegar aqui, onde é que faz aqui, Terezinha? Onde é que põe uma faca? Aí, ó, vamos achar o Santo Antônio aqui. Aí, eu já cortei tudo errado. Aí, você é uma caipora mesmo lá, ó. Tá errado? Ah, é dos contra, Terezinha? Tá errado, menino, mete esse lado. Mas tira a mão daí, Terezinha. Eu que tô cortando o bolo. E agora, acho o Santo. É você que casa daí. Mas... Aí não adianta nada, né? Me mexe. Mas é uma caipora, essa pomada. Aí, ó. Ah, parabéns, você conseguiu cortar. Parabéns, você é a melhor cortadeira de bolo que eu preciso. Parabéns pra você. Você tá ajudando, amor. Eu não sirvo pra nada mesmo. Tá ajudando você. Não achemos o Santo também. Ah, eu abandono também.